E aí, meu povo! Beleza? Vamos desenhar? Chegou a hora, né? Vou fazer mais um vidinho aí pra vocês, tá? Continuo na linha de raciocínio aí de palhaços, né? Eu separei uma página aí do meu sketch só pra palhaços, tá? E hoje eu tava vindo numa linha de raciocínio de palhaços do mal e tal, essas coisas assim. Mas agora vou fazer o Bozo, né? Eu não cheguei a acompanhar o Bozo e tal, né? Apareço velho, mas não sou. Então eu não cheguei a acompanhar o Bozo. Mas daí eu tava pensando em quem que eu iria fazer, em quem que eu iria fazer e tal. Eu falei, porra, o Bozo, né? Todo mundo fala o Bozo, o Bozo, o Bozo. Então eu resolvi fazer ele, tá? Ficou bem da hora. Espero que vocês curtam. Então aproveita aí, deixa o comentário, deixa a curtida, compartilha se puder, pô, vai ajudar pra caramba. Porque YouTube, vocês sabem, pra quem não sabe, ele só começa a te dar um crédito aí depois que você tem mil seguidores. E tem chão, tem chão pra isso, né? Mas enfim, eu quero fazer aí, entregar um conteúdo bacana pra vocês, tá? E espero que vocês curtam aí e dão uma ajuda, né? Eu vi que, tipo, 90% das pessoas que veem o meu vídeo não estão inscritos no canal. Então, pô, se inscreve aí, pessoal. Pela hora de Deus, dão ajuda, tá bom? Então é isso, bora desenhar, que é isso que importa. Chama a vinheta aí! Bom, e vamos começando aí, né? Lápis tradicional, né? Não precisa ser especificamente esse, gente. Qualquer lápis serve, né? Não é à toa que eu tô até pensando em trocar esse, que é muito clarinho e tal. Então dificulta um pouco pra vocês verem, né? Então eu tive que dar uma editada aí no claro e escuro do vídeo pra vocês conseguirem visualizar o esboço aí, né? Teve alguns vídeos aí que acabou passando sem ficar tão bem assim pra ser visto, né? Bom, e aí vai, né? Tô fazendo aí o... Já fiz a cabeça, a estrutura da cabeça ali, né? E vou me encontrando, ainda não tá definido, né? Você vê que tá tudo torto ali e tal. Tô fazendo o cabelo do Bozo. Que é bem legal, né? É bem interessante essa cabeleira dele aí. Bom, ali eu já fiz um pouquinho da orelha, da outra orelha. Uma marcaçãozinha ali na parte de baixo do cabelo ali, né? E agora eu tô indo pra mão. A mão é difícil, hein, pessoal? A mão tem que treinar sempre, né? Por isso que é bom fazer um sketch aí e tal, né? Ah, sobre sketch é interessante vocês terem, né? Não precisa ser especificamente um sketch, né? Igual, por exemplo, esse que eu uso, são várias folhas soltas que eu usei um grampinho ali e vou colocando os desenhos. É o meu sketch, né? Então, qualquer coisa funciona. É interessante ter um sketch pela questão de você ver o tanto que você vem evoluindo, né? Com o passar do tempo. Então, você faz o primeiro, você acha que tá legal. Aí, você faz a segunda página do sketch e você vê que tá melhor que a da primeira. É claro que, às vezes, pode ser o contrário também, né? Mas a intenção é você tentar fazer, né? Sempre o melhor que você pode. Aí, depois, você consegue acompanhar a evolução. Você imagina, tipo, se você conseguir fazer um desenho por dia, poxa, cara, em um ano, você evolui demais. Fazendo o nariz aí, já, do bozo, né? Fica um pouquinho mais fácil. Eu faço o nariz ali, meio que quase no centro, né? Isso vai muito da referência, né? Aí, eu já venho pra boca. Fazendo um pouquinho ali dos dentes do senhor bozo. Tudo com a referência, né, pessoal? Lembrando que eu tô com a referência aí. A referência tá no computador e tal. Bom, já tô fazendo um pouquinho da marcação ali do... Da maquiagem, né? Do bozo mesmo. Ó, aí eu já tô tentando... Encontrar o queixo e tal. Pode ver, eu fiz um queixo mais marcado ali, né? Lá na frente, eu vou... Eu vou dar uma modificada aí. Que eu, né? Não me agradou muito a questão do queixo dele aí. Ou, tipo, muito marcado. E o bozo não tem um queixo tão marcado assim. Bom, tentando encontrar o olho ali e tal, né? E aí vai, ó. Você vai... Você vai rabiscando, né? Fazendo a parte da maquiagem de cima ali, do olho. Aí você vê que eu ainda tô me preocupando ali em encontrar o desenho correto do rosto dele, né? Vamos lá para a pálpebra, né? E volto ali a mexer no rosto. E vai indo. Fazendo marcação. Essas marcações aí, possivelmente, depois eu venho com... Eu vou vir fazendo uma espécie de sombra, né? Aquela rachura que eu geralmente faço para quem vem acompanhando os vídeos, né? Vou mexendo nelas ali. Ali eu faço a marcação. E depois eu venho só fazendo a rachura. Bom, ali mexendo ainda um pouquinho da sobrancelha. Ó, já venho com a caneta, né? Ó, já começo pela mão ali. Já começo pelo problema, né? Ó. Fazendo os dedos do palhaço. Ele tem meio que uma luva, né? Aquela luva tradicional dos palhaços, né? Ó, o polegar, né? Ó, você vê que o desenho da mão ficou bem, né? Tá bem encaixado. Você consegue ver que tá tudo meio que no lugar ali, né? Mão é fogo. Se você erra algum detalhezinho, já fica muito exposto, né? O erro, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É igual o rosto também, né? Se você põe o nariz fora do lugar ali, ou faz uma marcação estranha, ele já ressalta, né? Então, tem que ficar muito atento com isso. Bom, fazendo o babador do bicho aí, ó. Ó, veja lá. Mexi no queixo, tá vendo? Como ele tinha falado. Então, assim, ele tem... Na referência que eu peguei, ele tem quase uma papada, assim, né? O boso, né? Não é tão... Não é tão... Não tá tão visível, assim. Aí, por isso que eu tirei um pouco da marcação do queixo, né? Porque parecia um queixo meio... Tava um queixo muito marcado, né? Eu falei, ah, não. Então, vamos... Vamos arrumar. E você viu que eu basicamente já tinha o desenho pronto, né? Só que daí eu decidi... Já meio que definindo aí com a caneta, mexer ainda, né? Então, assim, nunca é tarde pra você mexer no desenho. E o desenho nunca tá bom o suficiente, pessoal. Então, assim, esse daí, por ser um sketch e tal... O objetivo é... Eu quero desenhar de tudo um pouco, né? Então... Eu não quero ficar me apegando tanto. Até porque, senão, eu acabo não entregando nada, né? Mas já tá gratificante, assim. Não é? Nossa, que desenhão e tal, mas... Já passa uma credibilidade bacana pra quem gosta do desenho e tal. Então, você vê que tá bem feito, tá bem estruturado e tal. Então, já é meio que suficiente, entre aspas, né? Claro que sempre pode melhorar, né? E o interessante do desenho é isso. A busca pelo... Entre aspas, pela perfeição, né? Ou sempre querer evoluir, né? Porque a perfeição quase que não existe, né, gente? Sempre vai ter uma ou outra coisa ali. Você vê, os desenhistas tudo... Esses desenhistas de quadrinhos e tal. Os caras nunca tão satisfeitos, cara. Eu tenho um livro aqui da Disney, né? Acho que o escritor é o Stanfield, o alto Stanfield, né? E, meu... O cara é um tiozão e... Você vai lendo ali e você vê que o cara, tipo... Ele corre com o sketchbook na mão. Então, né? Ele vai contando alguns... Algumas coisinhas da vida dele e tal. E ele... Poxa, o cara vai correr e ele tá com o sketch na mão. E é um professor da Disney. Então, você imagina. Se o cara que é professor da Disney... Vive... Estudando... Até hoje... Não sei se ele tá vivo ainda, né? Mas... No livro... No livro ele demonstra isso, sabe? Tipo, ele vai assistir um filme e ele tá desenhando. Aí você fala... Caraca, mano! Então... A gente precisa correr atrás, né? É claro que tem que ver também o... A utilidade, né? Se você faz um desenho só por passatempo... Beleza! Né? Você precisa... Talvez não precise... Se exigir tanto, né? Então, você pode... Ah... Tá bom pra mim, né? Mas é aquela... Eu acredito que mesmo quando você faz pra você mesmo... É... Você sempre quer melhorar, né? Então... Então... É sempre buscar o melhor mesmo. Não adianta. É... Trabalhando com o desenho, não trabalhando. Bom... E aí eu tô fazendo a... A parte da maquiagem ali... Não é bigode, não, hein? Ah... É um bigode, sim! Tô zoando. Bom, eu tô fazendo a boca ali agora, tá? Você vê que mesmo com... Já tendo... Feito o esquete e tal, eu ainda paro, dou uma analisada na referência e tal. Não venho passando a caneta sem... Sem olhar pros lados, não. Tô fazendo os dentes, né? Dando uma profundidade ali, ó. Jogando... Um pouquinho de preto ali na parte de trás. Ele já, ó. Você vê aqui. Já salta, né? Ó. Tá vendo? Dá a impressão que a língua tá mais pra frente. Os dentes, né? Tão na frente. É a questão de profundidade, né? Quando você trabalha com... Com claro e escuro. Né? Bom, e agora eu venho, ó. Escurecendo onde a sombra é mais escura e tal. É, na realidade é a maquiagem ali, né? Né? Ó, fazendo as marcações aí. Eu faço algumas marcações pra depois eu vim com... Fazendo aquelas sombras, né? Por exemplo, ali na mão dele. Tá vendo ali? Foi o primeiro lugar que eu comecei sombreando. Então eu deixo alguns... Onde... Onde na referência é luz... Eu deixo mais claro. E onde é escuro, eu venho escurecendo. É meio... Meio óbvio, né? Ó, você viu que eu tô cruzando, né? O... Os traços ali. Aí ele dá uma sensação de... Ó, ele vem ficando mais escuro, né? Esse daí funciona tanto com caneta como com lápis, né? Ali, tá vendo? Eu tô seguindo a marcação que eu fiz, né? Então, ó... Onde tem a marcação... Eu venho fazendo só... Cruzando... Cruzando ali, né? Cruzando entre aspas, né? Ali eu tô fazendo só... No mesmo sentido... O... Os riscos, né? Aí ele dá essa sensação de... De sombra... De sombra... E por aí vai, ó... Olha lá, eu olho a referência. Vejo onde que pode escurecer mais. Vou colocar mais detalhe de... De sombra, né? Possivelmente ali no rosto onde eu marquei, eu vou vir depois sombriando ali, ó. Ó, o cabelo pra dar aquela sensação de estar um pouquinho mais lá no fundo, né? Eu já deixei um pouquinho mais escuro, né? E vai ganhando formato, né? Olha lá. Olha lá. E é só risco, né, gente? É... É o basicão, meu irmão. Risco, risco, risco. O segredo é não se apavorar, né? De querer fazer a coisa muito rápida. E, ó... Paciência. Na paciência, você vai fazendo um trabalho legal. Olha lá. Risquinho por risquinho. Risquinho por risquinho. Desenha isso. É paciência. Não adianta. Mais risquinho. Olha lá. Como aquela parte do cabelo ali, ó. Você vê? Tá mais no fundo. Eu deixei um pouquinho mais escuro. Ele dá essa sensação de estar lá mais profundo, né? E aí não é um padrão, né, gente? É observar também a referência, né? Sempre olhar a referência. Ver se realmente... É interessante fazer isso. Às vezes, quando você tá com caneta aí, você faz umas cagadinhas e tal. Acaba errando, né? É assim, é. Mesmo errando, se aprende, né? Então, você fala... Putz. Se aprende a não fazer mais aquilo. Você faz aquele erro e tal. Putz. Não ficou legal. Então... Não vou fazer mais isso. Eu coloquei uns... Uns pinguinhos ali. Agora eu fui pra 0,1. Você viu? E, novamente, não... Você não precisa ter uma... Essa mesma caneta. Ah, agora é a hora que eu entro com a 0,1. Não. Não especificamente. Entendeu? Eu poderia estar fazendo com a bique ali. Né? Olha lá. Tá vendo? Mas você sente ali que ele gera uma sombra mais clarinha, né? Então, fica interessante. Ó, o nariz do palhaço e tal. Tá vendo? Eu passei ali na parte mais clara. Só que eu passei bem de leve. Quase não se percebe, né? Entendeu? Eu voltei ainda. Porque o nariz é vermelhão, né? Então... Tá quase perto do fim, pessoal. Estamos quase chegando ao fim, né? Pra quem chegou até aqui, pessoal. Não esquece de deixar o like. Compartilha se puder. Se inscreve no canal. Porque tem muita gente que, né? Acaba só visualizando e tal. Se inscreve no canal aí, pessoal. E dá dicas aí, né? Se não tá interessante, dá umas dicas aí. Deixa o comentário que a gente vai fazer ficar. Belezinha? E ativa o sininho também. Tá? Ativa o sininho aí porque toda vez que eu compartilhar um novo vídeo, vocês já recebem aí no... Na conta do YouTube de vocês. Beleza? Então é isso. Estamos chegando no resultado final. Só dando alguns retoques ali pra finalizar. Belezinha? Agradeço mais uma vez quem ficou até aqui. Quem ficou até aqui, põe aí hashtag bozo. Tamo junto. Abraço. Valeu!